E aí Brasil! Sejam bem-vindos a mais um Toad Test! E hoje é dia de colocar tranças box braids com as pontas soltas! Com as pontas soltas, não é isso que eu queria dizer? Além das pontas soltas, a gente vai ter umas mechas soltas no meio das tranças, meio que cacheadas E aí vai ficar sensacional! Vocês vão ver, eu tô aqui soltando o cabelo Dá pra dar uma mostradinha? Me ensina a soltar Oi Nen, fala oi pra galera Oi gente, eu estou com sol Olha só, o cabelo está com blowout Ontem eu caprichei no tratamento, fiz uma umectação noturna Que é deixar óleo vegetal nos fios, dormir no dia seguinte Que é hoje, tirei o óleo vegetal, lavei bonitinho, fiz uma hidratação Caprichei no cuidado, porque como eu vou colocar trança box braids É importante que o cabelo esteja bem, esteja saudável E aí eu fiz o blowout porque vai facilitar no momento de colocar as tranças Ele tá mais maleável, não enrosca, não vai ficar embaraçando E tá lindão, maravilhoso Vou mostrar pra vocês o material que eu vou utilizar E depois a gente já vai nesta saga de realizar esse procedimento Que não vai ser feito por mim no dia de hoje Mas que vocês vão poder acompanhar um pouco do processo Eu tenho três pacotes deste material aqui Que é uma fibra sintética jumbo da marca Ser Mulher Essa é a cor É um tom castanho, bem próximo ao meu cabelo natural Que eu gosto muito de fazer essas tranças que parecem que, entendeu? São uma extensão de fato do meu próprio cabelo E aí por isso, essa foi a escolhida da vez E aí pra além desse material que vai fazer a base, vai fazer as tranças tradicionais Nós temos um ovo, que é essa fibra orgânica, super star, cacheada Tá vendo? Ela tem essa curvatura Que depois eu vou até dar uma abridinha nesses fios Vocês devem estar ouvindo um barulho de ovo Porque o grandinho tá fritando o ovo aqui agora E nem é pra mim É pra mim Eu tô atrasada, eu preciso comer e fazer essas tranças, gente Mas vamos que vamos Olha que lindo E aí são três pacotes do jumbo normal E quatro deste daqui Lindo, maravilhoso Eu fui até o salão estilos Virginia e Vanessa Pra fazer o cabelo Muito legal porque lá na hora, a técnica usada foi Trançar primeiramente o meu cabelo natural E depois vir com o material sintético Essa técnica é conhecida por trança camuflada Que vai deixar o material sintético todo à mostra E nosso cabelo fica ali dentro, guardadinho É legal porque assim não tem o nosso cabelo se misturando com o material sintético E fica uma coisa só O material jumbo foi a base pra fazer todas as tranças E o crochet braid, ele entrou só pra deixar alguns fios soltos ao longo do comprimento da trança E também pra deixar as pontas soltas O resultado final ficou simplesmente incrível, Brasil Eu tô apaixonada Olha esse cabelo, essa cor, esse balanço, as texturas Eu amei muito cada detalhe A Camila, que foi a profissional responsável por fazer esse cabelo Ela arrasou demais E eu deixo aqui o meu muito obrigada Estilos Virginia e Vanessa já ganhou meu coração Quero fazer outros cabelos Testar novas coisas Todo o material usado é da Lily Hair Que mais uma vez tá comigo em uma mudança capilar Lá tem muitas opções de materiais pra gente fazer tranças, twitches, dreads, laces Enfim, tem de tudo Eu vou deixar o arroba aqui De todo mundo que fez parte desse processo, dessa mudança Pra vocês conhecerem, acompanharem E quem sabe mudarem por aí também, né? Afinal de contas é muito gostoso, gente Olha que coisa linda Eu amo me enxergar de maneiras diferentes E esse cabelo, meu pai, tá difícil Tá difícil de conviver com essa beleza toda É muita perfeição Vocês já são inscritos neste canal Se ainda não forem, aproveitem pra se inscrever Pra ativar o sininho Que vai ter muito vídeo legal aqui Tanto desse cabelo, quanto de outros Alguns detalhes deste cabelo perfeito Pra vocês entenderem um pouco mais Como eu disse, a trança foi feita com a base material jumbo Normal, cabelo camuflado aqui no meio E aí, ó, nas pontas A Camila passou o isqueiro O fogo, né? Pra selar Pra que ela não fique desmanchando E colocou o crochet braid na ponta Pra dar esse efeito do cabelão cacheado É legal esse efeito Porque parece que este cabelo é o meu Que ele foi trançado E aí deixou a ponta solta E por isso, algumas tranças com ele saindo assim, ó Do meio Bem pra dar essa ideia mesmo De, ah, é o cabelo dela Que fez uma trança E de repente deixou um fio solto Aí fez outra trança E a ponta tá solta Eu achei simplesmente maravilhoso A minha inspiração pra esse cabelo Foi a Monique Correa Vou deixar uma foto dela aqui Pra vocês verem Ela fez uma trança Com um tom mais escuro E com um cabelo também Da textura diferente O dela tá mais pro liso O meu já tá mais pro cacheado Barra crespo Eu adorei o cabelo dela E definitivamente Aquela foi a minha base Podem ver que o dela tem essas tranças E o cabelo solto E aí eu trouxe isso pro meu Só que eu escolhi a cor que eu queria E a textura que eu queria Isso que é legal A gente trazer a nossa personalidade E identidade pro cabelo Que a gente for fazer A gente pega uma ref E pega alguma coisa pra se basear Mas coloca um pouquinho da gente Importante dizer Que eu usei todos os pacotes De Crochet Braid Todos eles foram usados Estão aqui neste cabelo Que inclusive Olha, é cabelo pra caramba Né? Já o material jumbo Eu mostrei pra vocês Três pacotes grandões Cada um tinha 400 gramas Eu usei um E mais um pouquinho De um segundo Então eu acho que foi uma média De 500 gramas de jumbo E o restante De Crochet Braid Eu não lembro A quantidade exata Das gramas Que vinha em cada pacote De Crochet Braid E eu não estou mais Com a embalagem aqui Palaçada Mas eu acho que esse cabelo Ele deve estar totalizando Aí 800 gramas É um pezinho, né Brasil? Pra quem pergunta Se trança pesa Parariparará Ela pesa Porque assim É um material além Né? Um cabelo Pra além do que a gente já tem Então vai pesar De certa forma Mas não tá nada Tipo Ai meu Deus Tô sofrendo Preciso tirar Não Tá um peso bem ok E tá de boa Usar ele assim No primeiro dia Ele tava um pouquinho Mais pesado Eu tava sentindo um pouquinho Mais pesado Porque eu estou gravando Esse vídeo aqui pra vocês Hoje já é o segundo Hoje é domingo Eu fiz na sexta Hoje é domingo Então ele deu Ele já deu uma aliviada Meu cabelo Meu couro cabeludo Na verdade já tá se adaptando A quantidade de material Mas como eu disse Não tá nada Extremamente pesado E nem recomendo Que se coloque material demais Porque senão Pode sim prejudicar O nosso couro cabeludo Pode ser um peso assim Excessivo Não precisa disso, tá? Não precisa Você capricha aí Na tua trança Mas dá aquela segurada Dá aquela maneirada Pra não ultrapassar Os limites E aí O que vocês acharam Deste teste maravilhoso Do dia de hoje? Eu sei que vocês São apaixonados Por tranças box braids Assim como eu E eu acho que vocês Também vão gostar Dessa diferença Da mistura da trança Com o cabelo solto Se tiver gostado Deixa aqui nos comentários Dá o like Eu quero muito saber E também se tiver Alguma dúvida Curiosidade sobre o cabelo Deixa aqui que eu respondo Um super beijo pra vocês E até a próxima